Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Essa é a recomendação. Do que você deve comer, normalmente? As pessoas de constituição mais kafa, elas devem comer mais do atributo ar. As pessoas de constituição mais pita devem comer mais do atributo terra. E as pessoas de constituição mais vata devem comer mais do atributo água. E aí, normalmente, é dito assim, em quatro partes, dois tem que ser de terra, um tem que ser de água e um tem que ser de ar. Essa é uma recomendação ayurvédica que faz sentido em termos gerais. Ou seja, você tem que ter, principalmente na tua alimentação, coisas que vão nutrir o teu sistema, mas coisas que não deixarem seco demais para que a digestão não seja impossível, e sem lotar o estômago para que o teu, não tenha uma constipação no teu processo de digestivo. Mas essa orientação, ela não procede de uma maneira específica. Ok? Ela é uma orientação assim, sabe, para quando a pessoa vai explicar para a galera, ah, então, tipo, na média. Genérico. Na média, genérico. Só que o Ayurveda nunca é para valer na média genérico. Ele tem um princípio. Qual é o princípio por detrás disso? Você tem que ter uma alimentação substanciosa. Ela não pode ser absolutamente seca. Ela tem que ter algum aspecto de nutrição de água também, de líquido. Você não pode ficar comendo só farofa. E você não pode comer até o teu estômago ficar completamente cheio. Ok? Quando você diz assim, ah, esse cara come pra cacete e não engorda. Tipo, ele é muito pito, ele tem capacidade de metabolizar muita coisa. E aí, de boa? Então, sinais de que você comeu a quantidade certa. Você se sente leve e você não aumentou o teu peso. Essa é uma recomendação Ayurvédica bastante interessante. Quando você comeu a quantidade do teu metabolismo, você subiu no balanço no início da refeição, você estava pesando X. Você subiu no balanço no final da refeição, você estava pesando X. Pera aí, eu quero dizer que se eu acabar de pegar o prato e comer... E essa parte é bizarra. É exatamente assim, eu tinha antes que comer, eu pensei, tipo, 115 quilos. Eu acabei o prato, vou me pesar de novo, 115 quilos. Isso eu nunca tristei, assim, comigo. Mas eu já vi essa orientação Ayurvédica, que isso é um sinal de bom agni. E outra coisa? É um sinal de que você comeu de acordo com o teu agni. Como é que você faz pra você conseguir, por exemplo, eu não consigo colocar, eu sempre boto mais. Claro. Eu já consigo comer e não... Mas eu não queria jogar fora. Obviamente. Então, como é que o Ayurveda come tradicionalmente? Ele come com potinhos. O que isso significa? Você come primeiro a parte que é mais o carboidrato, no caso hoje seria oipim. Você vai e come oipim. Tá satisfeito do oipim? Aí você vai e serve o arroz, a cebadinha com a lentilha. Aí você tá satisfeito? Nessa hora você já tem o chutney. Aí você tá comendo aquilo com o chutney. Tá satisfeito? Você vai e se alimenta da couve, flor... Mas você tem que ir com todos os estágios. Você tem que ir com todos os estágios. Por isso que o Ayurveda não repete. Então, no caso, por exemplo, eu não posso pegar outra refeição. Porque ele sacia todas as fases. Eu não posso pegar outra refeição depois, porque eu quero comer mais. Não, cara. Se você fizer isso, você vai... Cagou toda a horta que você comeu. Você vai destruir a tua digestão. Certo? Então, assim, fazer um outro prato, na nossa concepção, que é super comum, assim, não põe tanto no prato, repete. Dentro da perspectiva do Ayurveda, vai lá fazer outro prato, porque vai ser uma ótima forma de você se intoxicar. Perfeito. É por isso que eu gosto tanto de comida com caldinhos, com molhos. Adoro fazer macarrão com molho e molho. A gente depois vai ver, no módulo 2, como é que é o prato específico do vata, o prato específico do pita, o prato específico do cafa, quais são as proporções e tal. Mas a gente vai ver isso de uma maneira muito detalhada. Então, não... Ah, chega molho no 2. Eu só tô louco que chega molho no 2, né? Então, por exemplo, se eu for repetir, eu poderia repetir o adstringente. Isso. Aí, de boa. Só o outro. Ah, você tem que ter falado isso ontem. Pode repetir o último. É, ele falou, mas ele falou. Falou, ele falou. Não me lembro. Eu acho que eu falei isso pra... Pra outra menina que não tá aqui. Pra Vitória. Isso. Tá? Então, esse é um aspecto importante da quantidade. Você come que te sacia, que você não fica com fome, que você se sente leve, e aí você, eventualmente, pra galera mais cafa, você sempre, no final da refeição, levanta e vai caminhar um pouco. Pra galera mais vata, no geral, você fica ali, lê um livro, faz alguma coisa. Pra galera mais pita, que fica muito difícil de não trabalhar, não liga pra ninguém. Manda mensagem, entra no e-mail, sabe? Trabalha de uma forma que não vai chegar alguma notícia muito inesperada. Ok? Pra não atrapalhar. Esse é o máximo que a gente consegue negociar com os pitas. E aí, depois disso, quem é? Quantidade. A propriedade. A propriedade. Então, isso é o que a gente vai ver prioritariamente no módulo 2, que é que você tenha uma alimentação mais de acordo com o que o teu sistema está tendendo a desequilibrar. Se eu estou mais pita, eu vou tomar cuidado com os alimentos mais pitas. Se eu estou, por exemplo, vocês raramente vão me ver comendo chutney. Raramente, rara, muito raramente. Então, e se for comer um chutney, eu vou comer um chutney de giló ou de coco. São os chutneys mais pra pita. Então, a ideia é, nem tudo que é saudável vai te fazer bem. Essa é a frase mais, digamos assim, piscante da parte de orientação nutricional. E a gente vai ver isso no módulo 2. Certo? O que é que você come que é saudável, mas que te faz bem? O que é que você come que é saudável e que não te faz bem? Certo? Então, por exemplo, tomate, pra mim, não me faz bem. Pelinjela, não me faz bem. Não, porque elas agravam pita pra cacete. E vata? Para mim, eu sou vata, adoro tomate. Depois a gente vai ver isso. Não vou ficar fazendo cardápio agora, porque eu levo muito tempo nessa parte de cardápio. E não é uma sessão só. Oi? A minha questão é a seguinte. Eu estou dizendo que o ideal seria a gente comer como a gente está se sentindo agora. Eu acho que eu estou mais pita, um exemplo. Então, eu tenho que comer uma parada que não agrava do meu pita. A resposta é sim. Isso está certo. Mas, no caso, por exemplo, eu tenho que cagar pra minha constituição, pro meu agravamento, e pensar só naquele momento. Você sempre cuida do agravamento. Você nunca trata a constituição. Essa eu vou repetir até o final do curso. Você vai ver, assim, que no módulo 5, eu ainda vou estar falando isso. Aí, no final do módulo 5, eu tenho uma, assim, talvez expectativa de que as pessoas falem. Não, cara. Você sempre cuida do seu agravamento. No módulo 4, a pergunta vai vir e aí você vai falar. Mas, é, a gente cuida do agravamento. Certo? Então, se você tem... Isso eu vou sempre repetir. Se você tem uma constituição mais pita-cafa, significa que você tem mais probabilidade... Probabilidade de ter agravamento de pita e depois de cafa. Só isso. Ok? Beleza? Então, no caso, por exemplo, eu teria que fazer uma refeição... Pra cuidar do que tá agravado na hora. Ah, entendi. Beleza. Beleza. Foi. Próximo ponto. A probabilidade não expliquei hoje, assim, no sentido aprofundado. Só... Só termo, eu botei termo alimentação. Alimentação de quê? Termo alimentação... Apropriada ao desequilíbrio que tá mais presente. No momento. Próximo é a inexistência de compatibilidade. Isso. Esse a gente vai especificar de uma maneira muito aprofundada no próximo módulo. Certo? Porque hoje é onde a gente vai falar muito de alimentação e rotina. Coisas que não combinam. Coisas que não combinam. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Inexistência de compatibilidade é... Se você comer ovo com carne, isso vai te deixar doente. Peixe com batata. Peixe com batata. Peixe com batata tem um deles que é peixe com batata. Tem, tipo, limão com pepino e tomate. Tem leite com frutas cítricas. Leite com qualquer fruta que não esteja muito doce. Leite com quase tudo. Leite com nada. Não, mas iogurte vai bem com fruta ácida em termos. Mas assim, vitamina de morango. Pé. Banana. Banana também normalmente não dá certo porque a nossa banana é muito ácida. Aí a gente no próximo módulo eu vou ter que relembrar um pouco os conceitos de raças, efeito anabólico, efeito pós digestivo. Não dá pra falar isso agora. Mas a ideia de incompatibilidade, que é normalmente o que eu faço na primeira sessão, é assim. O que que você... Como é que é teu dia a dia? Aí ela fala, eu vou comendo isso, aquilo, aquilo outro. Aí eu pego o laticínio, tiro da manhã. A incompatibilidade não é só a questão do que tá no nosso próprio prato, é a questão com o período do dia também. Se você come um laticínio 8 da manhã, é completamente diferente das 4 da tarde. Então, esse é um aspecto que você vai aprender a olhar no modo 2. Vamos experimentar isso. Certo? Então assim, a parte de incompatibilidades e de antídotos, que são dois temas que normalmente vêm juntos, é uma das grandes maneiras no Ayurveda de você continuar comendo o que você quer comer, sem que isso deixe doente. É claro que tem algumas coisas que a gente vai ter que ter algum jogo de cintura. E a doença, ela vem através da continuidade, porque assim, a pessoa comeu uma vez, um adicinho, uma coisa. Então, o problema dessas incompatibilidades é das doenças crônicas. São doenças que a pessoa fala assim, ah, eu tenho uma alergia que eu nunca deixei de ter e sempre tive não sei o que. Na perspectiva clínica é assim, para tudo e olha as incompatibilidades. Você vai encontrar alguma. Porque aquilo gera, ama consistentemente de uma maneira que vai destruindo pelas bordas. As incompatibilidades, dificilmente você vai se sentir terrivelmente mal, porque você fez isso uma vez. No geral, você vai ter um processo de gestão meio complicado. A chance de você terminar uma refeição e tomar um suco de melancia frio e aquilo dali você digerir bem, é baixíssimo. Certo? Mas aí, isso, tudo essa parte de alimentação, a gente vai conversar muito no módulo 2, que eu vou começar com aquela frase assim, um bom agne transforma veneno em néctar, um mau agne transforma néctar em veneno. Essa é a única orientação, a Ayurveda, de nutrição realmente válida em qualquer momento. O resto todo depende, varia, aí é conforme as complexidades. Tá? Qual é o próximo? É... Bom processo de gestão. Isso, cultivar um bom processo de gestão. Bom, cultivar um bom processo de gestão. O que isso significa na prática? A gente vai ter um tempo de uma, duas horas, onde a gente não vai estar, tipo, fazendo atividades físicas muito esdrúxulas, que vão mexer com o nosso estômago. A gente não vai ter, tendo discussões ou reuniões que a gente fica muito estressado. A gente não vai estar fazendo atividades que vai estar expostas a muito vento, ou a muito sol, ou a muito frio. A gente vai cuidar para que o nosso corpo tenha um período de digerir as coisas sem grandes emoções e grandes tormentas. Ok? Depois, da mesma forma como a gente está especificando assim, um panorama geral do nosso processo para o apetite, a gente depois vai fazer isso de uma forma mais específica para a digestão. Isso tudo vai aparecer no módulo 2. O módulo 2 praticamente está resumido aqui hoje, nesses últimos quatro... É... Mas não todo o módulo 2, que vai ser dentro do módulo 2, vai ter a parte de alimentação e rotina para vata, pita e kafa. Então, aí a gente vai começar a aprender vata, pita e kafa em termos mais conceituais, do tipo, acorda tal hora, come não sei o quê, faz isso, como é que a gente adequa as rotinas, ok? Mas a gente ainda não vai estar com uma sagacidade tão boa para saber o seguinte, pita, vata, kafa, não sei o quê e tal. Isso a gente vai aprender ao longo do tempo, certo? Porque antes da gente fazer o que a gente fez hoje, de pensar isso na forma de coluna, a gente pensou isso na forma de linha. Porque a gente entende o conceito, e aí depois a gente aplica o conceito, certo? Então, no módulo 2, a gente vai entender muito o conceito de vata, pita e kafa em termos de rotina e alimentação. É a proposta do módulo 2, certo? E aí o último é o quê? Quando se alimentar de novo. Quando se alimentar de novo, quando você estiver se sentindo leve, com uma fome inespecífica, sem sinal de arroto, contaminado, com um gosto. É, fome de 7 a 9. E aí, por exemplo, a fome de 7 a 9, digamos assim, de noite, vai ser uma fome diferente do 7 a 9 da hora do almoço. O que vai ser essa diferença? A quantidade que você vai comer, certo? A fome, ela tem a mesma característica, mas ela não tem a mesma amplitude também, tá? Então, basicamente, a gente, de novo, tem como foco prioritário precisar comer. Essa comida que a gente precisa comer não é uma coisa assim, chocolate ou doce de leite ou qualquer coisa. A gente não tem uma sensação de peso no estômago e a gente não tem nenhuma sensação de que o gosto continua ali. Ok? Então, esse é os 10 mandamentos de uma boa alimentação no Ayurveda. Siga eles da melhor forma como você puder. E pratique ele cada vez mais dentro do seguinte, agora eu consigo não conversar, não almoçar com mais 4 pessoas, falando sobre um monte de coisa na vida. Eu consigo sair para almoçar, de vez em quando almoçar com mais uma pessoa. Reduz um pouco como você está fazendo longe disso e vai se aproximando. Não salta. Se você saltar o processo, o resultado é ruim, tá? Então, esse é um aspecto importante. As mudanças do Agni precisam, de uma maneira mais categórica, serem graduais. Hora do Natshôdana para a gente almoçar. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Namaste.